Antônio precisou de atendimento do Cras, já que está afastado de seu emprego por mais de três anos. Precisando de alimentos, ele procurou o Cras da Vila Oliveira. Após uma visita de uma assistente social em sua casa, a cesta básica doada pelo Cras não foi fornecida, o que desagradou o morador. Está acontecendo que a gente não tem ajuda de ninguém lá, entendeu? E a gente vai, eu faço 48 anos que eu moro aqui na cidade, nunca precisei, acidentei, firma, trabalho, nunca precisei. E agora que a gente precisa, a gente chega lá pedir um acesso, a gente não consegue, nem um benefício. E sabendo que o governo libera para a gente, entendeu? Então a gente queria pedir, eu mesmo queria pedir para o prefeito estar olhando e vendo o que está acontecendo. Porque tem muita gente que não precisa e está ganhando, está recebendo benefício, está recebendo cesta. E a gente que é da cidade não está conseguindo. Quando você vai lá solicitar essa ajuda, o que é falado para você? É negado, é negado. É negado por causa do salário, por causa do que a gente declara imposto de renda. Aí a gente o entende, porque encosta a caminhoneta, encosta isso e aquilo, carrega cesta, carrega um monte de coisa, cartão, tudo. E a gente não consegue nada. Então o que a gente quer é que o prefeito anda e vê o que está acontecendo. Porque a gente vai lá porque a gente precisa, não é só a gente não. Tem gente que vem atrás da gente também, que precisa, está passando fome, entendeu? Eu nunca precisei disso, mas eu já fui lá, cheguei a xingar, fazer escândalo lá já, entendeu? Quando falaram para mim lá, eu não fui lá pedir não, vieram em casa, filmaram, coisaram, conversaram comigo. Quando eu fui lá, negaram. Negaram, porque eu não podia, porque eu estava registrado, que eu estava afastado e tal, mas eu estou 3, 4 anos sem receber nada. Eu fui lá para pedir uma ajuda, que é uma cesta, tem filho, tem criança, entendeu? Aí a gente é negado. Nunca precisou e o dia que precisou foi negado. Nunca precisa é negado, entendeu? O que a gente quer é isso, a gente é da cidade, a gente mora aqui. Aí vem, agora que vem os povos de lá de fora para cá, tudo consegue. E a gente não, a gente não consegue nenhum benefício. E sabendo que a gente está precisando, entendeu? O que a gente quer é isso. O que a gente vai lá é porque a gente precisa. A gente tem criança, tem filho, entendeu? Então a gente vai lá porque precisa. É a mesma coisa, o povo vindo de fora não vai precisar, não vai correndo aonde. Aquilo lá não está para o povo? É para o povo. Assistência social não é para o povo. Então é chato, né? É chato. Eu nem estou indo lá mais. Nem vou lá mais. Para que eu vou lá? É negado. Entendeu? É negado. E sabendo que a gente é daqui da cidade, é nascido daqui. Entendeu? Então o que a gente quer é isso. É por isso que quando a gente fala o prefeito, o vereador ganha, quando a eleição vem, ou eu preciso de voto e tal, isso e aquilo. Mas quando a gente vai atrás também, a gente também é negado. Entendeu? A gente é negado. Então eu acho que tinha que ter umas, entendeu? Ter umas pessoas que estão olhando o que está acontecendo. Porque a gente vai lá é porque a gente precisa mesmo. Não é porque a gente vai lá por bonidez para ir vender. Não. É porque a gente precisa. Senão ia. Entendeu? Então eu acho que tinha que ter uma mais, né? Porque na hora que eles querem, a gente está aí para ajudar, para apoiar. Entendeu? A cidade também. Entendeu? Tem muita coisa ainda. A cidade está precisando. Entendeu? É a mesma coisa que eu vou lá. Por que eu fui lá? Porque eu preciso. Eu tenho filho, tenho criança, tenho minha esposa. Entendeu? Então ela trabalha lá. Faz uma diária aqui, uma diária ali. Entendeu? Então é. Quem o único que trabalhava é eu. Mas eu estou afastado. Eu estou indo lá porque eu preciso.